E aí pessoal, vamos seguindo? Vamos seguindo aqui de lado da BR-101, olha o trânsito aqui como é que tá, ó Estamos aqui de lado aqui da BR-101, sentido Floripa, né? Floripa, primeiro é Balneário Camboriú, Florianópolis, Itapema e vai descendo Outra cidade eu esqueci agora, é Tijuca, né? Perto de Floripajá e São José, né? Se eu tiver errado, me corrija aí pessoal daqui de Santa Catarina, né? Eu tô em Itajaí, tô dizendo assim o sentido que eu tô pedalando, né? Mas é aí pessoal, ó, como é que tá a BR-101 E eu tô pedalando aqui, ó, não fui pro outro lado não, porque o outro lado é perigoso de pedalar Não é modo de assalto não, porque aqui eu tô andando tranquilo, aqui em Itajaí É porque é modo escarro, né? E aqui eu tô de frente, eu tô vendo os carros que vêm, né? Olha aí, ó Essa é Itajaí, viu? Vamos embora, vamos embora Vai ficar um pouquinho de vento aí, né? Eu tô pedalando Fala aí se vocês gostam quando eu faço vídeo de bicicleta Fica melhor do que de carro Manda aí no comentário Olha aí, ó Tá calor, vô O sol tá me castigando as minhas costas Eu tô de bom, né? Mas as costas lá, tá queimando Tá pegando fogo Tem que me segurar aqui, ó Olha a ventania dos caminhões que passam aqui perto de mim, ó Olha Ainda bem que eu tô aqui em cima nessa parte, ó Opa É, o trânsito do sentido da Curitiba tá devagar, hein? No vídeo anterior que eu fiz, o sentido Florianópolis tava mais fraco, tava parando Agora não Agora não, agora é o sentido da Curitiba Tá mais fraco aí, ó Tá parando Tava bastante carro hoje Pode ser algum acidente que aconteceu, né? Vamos embora Se Deus quiser daqui uns dias Pegar a estrada filmando pra vocês aí Rumo a São Paulo Se Deus quiser daqui uns dias aí Se Deus quiser Eu não vou dizer o dia, mas Vamos lá filmar lá O Vale do Paraíba lá em São Paulo Se Deus quiser Ó Pessoal, não pode ver uma câmera Já sabe o que vai sair no YouTube, né? Olha aí, ó Vamos embora Junto e misturado Canal Edson Carneiro e Itajaí Rumo a 4 mil inscritos Se Deus quiser Sim, pessoal Ainda tô no bairro do Salsera ainda, tá? Ainda tô no bairro do Salsera Que o outro vídeo que eu fiz Eu cruzei ali o bairro do Salsera Pra sair aqui na BR-101 Ainda tô aqui no bairro do Salsera Eita, se Deus quiser Vou pegar esse catarinense aí Pra ir pra São Paulo Pessoal gosta Pessoal, não pode ver uma câmera Essa buzina é porque eu tô filmando Olha o catarinense aí, ó Tá vendo lá? É aquela ali que eu vou pra São Paulo Catarinense Vamos embora Vem junto no canal Guedes Carneiro e Itajaí Vamos sair aqui na avenida Aqui Doutor Reinaldo Simitaus Tá uns Ela tá aqui uns Quatrocentos metros De mim aqui Quatrocentos metros Eu vou chegar lá Mas vamos embora A BR-101 tá parada A BR-101 tá parada agora Tá vendo? Aí o pessoal tá desviando Desviando pelo Na lateral pro Itajaí aqui, ó Saindo da BR Estão Desviando por aqui Pelo caminho aqui De lado do bairro Salsera Eita, a carreta vem ali com tudo, ó E eu vou correndo também, ó Ó É, pessoal Vocês vão demorar Vão aí na estrada Canal Édice Carneiro e Itajaí Pô, aqui tem muita transportadora, ó Ó Tem muita, pessoal Não é uma nem duas, não É várias Principalmente essas aqui, ó Itajaí é a terra das transportadoras, ó Pra quem pretende trabalhar de motorista Aqui é o canal Aqui em Itajaí tem bastante transportadora Tem a da Sock, tem bastante Ó Pra quem pretende vir De outros lugares aí do Brasil Pra trabalhar de motorista Olha aí no Google aí Pra ver vaga de motorista Aqui em Itajaí A roda 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 Mostrando aí o vídeo O intuito de mostrar o trânsito Hoje aí na BR-101 pra vocês Vamos lá, vamos lá Vamos levar um pouco pra já vem Estou quase chegando ali Na avenida Do Torrenais de Mitaus Aqui liga vários bairros aqui no Itajaí Espinheiro, Salseiro Murta Santa Regina Vou botar um, dois Vários outros bairros aí que eu estou esquecido São o Roque Vamos pegar essa avenida que é grande importância Aqui da cidade de Itajaí Aqui tem um atalho Se eu quiser sair por aqui, mas não vou não Estou por aqui debaixo da passarela E vamos juntos misturados Pessoal, fala aí sobre a imagem aí Como é que está chegando as imagens pra vocês aí Se a imagem está boa Fala aí pra mim aí no comentário Tá bom? Vou ficar agradecido aí como é que está a imagem, o som Olha aí Bastante trânsito hoje Pegando a talha aqui Olha como é que está Nessa parte de baixo aqui que é melhor Olha a ponte da BR-101 aí Essa hora aqui até a avenida do Dr. Renato Simitaus está cheia Debaixo dessa ponte aí, esse cruzamento Meu Deus do céu É um inferno pra passar de meio dia e 5 horas da tarde E 7 horas da manhã Aqui, ó Fizeram esse cruzamento aqui Essa parte aqui é mais nova Mas ainda está bagunçado isso aqui BR-101 aí, ó Esse caminhão passando aí por cima da ponte aí Aqui é sentido por baixo dessa ponte aí, ó Bilhota Gaspar, Brumenau Até Luiz Alves sai aqui também Quem quiser ir Olha aí, ó Agora estamos aqui na avenida Dr. Renato Simitaus Olha o cruzamento como é que está É um inferno esse cruzamento Quem vir morar aqui, ó Só se liga Morar no Barro dos Pinheiros É Santa Regina 1 e 2 Rã E Portal É, aí peguei esses trânsitos aí, ó Vamos lá Já estamos aqui já na ciclovia aqui Da avenida Dr. Renato Simitaus Já está mostrando lá o trânsito como é que está E são 10 horas, pessoal 10 horas da manhã O pessoal cozinha Quando eu Eu estou com o estabilizador Tem vez que eu uso o estabilizador Tem hora que eu estou com o celular na mão Aí o pessoal não fica Atento muito não sobre o vídeo não Mas quando eu estou com o estabilizador É que o pessoal fica sabendo Que é para o vídeo para o canal do YouTube, né Mas é isso aí Interagir Olha o azulão, olha o azulão O fusquinha Olha o azulão aí, ó Olha o azulão Esse aí tem história, hein Fusca Vamos passar pela subestação de energia do salseiro Aí aqui eu decido Se eu quero ir para o bairro da Murta Ou salseiro de novo Perto aqui do posto Ipiranga que tem aqui Ou Seguro reto aqui para o bairro Cordeiro Só está tão quente Que eu não estou vendo nem quantos minutos Já tem já aqui Pelo a tela do celular E tão quente que está Que não dá para ver aqui, ó Se eu seguir aqui em frente Eu vou sair lá no Brejo Ou no São Vicente Eu que escolho, né Mas não Vou pegar aqui de lado da Goma da Costa Da fábrica da Sardinha em Lata Não é a sardinha Não é a fábrica da Que coloca a sardinha dentro da lata, não Na fábrica da Sardinha em Lata mesmo E faça E faça Só a latinha Por aqui, ó Sentindo o votorantinho É A fábrica de cimento do votorantão Sentindo Tem que passar Daquela carreta Isso Tá calor Eu vou terminar O vídeo aqui de frente Da Goma da Costa Onde faz a latinha Porque a Goma da Costa Ela tem essa fábrica Que só faz a latinha, né E tem a outra do Cordeiro Que coloca a sardinha O óleo dentro da latinha E essa aí não Só faz só a latinha Só Para a fábrica Lá do Barra Cordeiro Essa firma é muito grande Essa Goma da Costa E a outra que faz iate Ali, ó Que faz lancha Ali, ó Tá vendo É uma frequência Fazer lancha Fazer lancha Eate É furo Tá já aí É potência Uma carreta Aqui atrás Ó Ó o Ribeirão da Mostra Ó como é que ele tá O Maivado Ó como é que ele tá O Maivado Pegar bem de lado Aqui Epa Vem outra carreta ali É embrava, hein Saiu de caminho dele Não é carreta não É um caminhão Saiu de uma carreta Descosta De costa Pedalando Não dá certo Quando eu tô de frente Que eu vejo outro carro Tudo bem Pessoal não pode Eu fico admirado Fico admirado Pessoal quando vê Estabilizador Aí fica tudo Já olhando Já sabendo Que é um canal, né A pessoa tem um canal No Youtube Fazendo filmagem Na internet, né Opa Os pés de goiaba Tão tudo cheio Já tem cheio De goiabinha nova Olha aí, ó Esse é a Faber De fazer as latinhas Da goma da costa Tá vendo Essa é a Faber Quem vem trabalhar Aqui em Itajaí, ó Essa firma Contata bastante gente Essa firma aqui, ó Que ela tem A outra A outra fábrica dela Fica lá no No Cordeiro Tem essa aqui Entre o bairro Cordeiro E Salseiro Não É Cordeiro e Salseiro E tem a outra Que fica lá Perto da Liquigás Do bairro Cordeiro Esse aqui é o Salseiro Esse bairro aqui, ó E vamos lá Vamos lá Esse caminhão aqui Sai de frente Onde eu comecei O outro vídeo De frente Da fábrica de cimento Ali, ó Vai sair de frente Da fábrica de cimento Do Votorantim Por isso que é muito caminhão E eu ligado aqui, né Fazendo o vídeo Pra vocês Olha, ó Vai pra fábrica de cimento Esse é o produto, né Vai fazer o cimento Que vem nesses caminhões aí Olha aqui, ó Eu segui essa avenida Aqui toda Até na Kovasca Aí peguei um desvio Saindo na BR-101 No outro vídeo, né E agora Eu tô por aqui Já fazendo outro vídeo Pra vocês Aí de frente Da fábrica de cimento Do Votorantim Aliás, esse terreno Todo dentro da fábrica de cimento Essa floresta Que tem aqui Eu vou encerrar o vídeo Aí lá na frente Pra vocês Eu tenho que fazer Tem que fazer bastante hora Olha aí, ó Paisagem bonita, né Esses pés de árvore aí Cortaram mais eles Isso aqui era um esquisito Lá deram uma limpadinha Mais aí, ó Eu quero mostrar A temporada de verão Pra vocês Em Balneário Camboriú Quero mostrar lá Pra vocês O Bonneário Camboriú Esse ano Vai dar bastante gente E aqui em Itajaí também Porque tem praia, né Olha aí, ó A fábrica da Votorantim Fábrica de cimento aí, ó O Bonneário que passa Debaixo de um pé de árvore Chega aquele frio, né Tá vendo? Tem um caminhão ali Sou cirmado aqui De andar De bicicleta aqui E monto caminhão Ainda bem que tem que Um motorista consciente, né Cara Ele pega uma distância pouca Assim, ó E passa distante Mas tem outro Que passa bem pertinho E é isso aí, pessoal Ó Se bora, se bora, se bora Não tô vendo nada da tela Nem quanto o minuto tá Mas vamos embora Inscreva-se no canal Deixa o like É descaneta já aí É isso aí Tamo junto, misturado Vamos a 4 mil inscritos Só falta só 400 Pra chegar aos 4 mil E graças a Deus O canal tá subindo rápido Tá subindo rápido Se Deus quiser Eu vou chegar logo Nesses 4 mil Um caminhão ali, ó Eu fico com as pontinhas Dos dedos segurando No guidom, cara Porque a bicicleta Que eu tô aqui Ela é monarca Não é naquelas bicicletas De marcha, não, né Bicicleta de... Eu gosto de bicicleta de véio Essas monarcas antigas Aí O guidom dela é baixo Quando é aquelas de marcha, não O guidom dela é mais alto Dá pra você subir mais Essas bicicletas mais antigas Ela não sobe mais não O guidom, não Só se eu mudar o ritmo dele aqui Mudar outro guidom Aí eu fico com os dois dedos Segurando o guidom E filmando pra vocês Aqui, ó Isso aqui é um porto também Vocês já sabem já, né Que é um porto Você nem vai falar mais Tá calo, viu Eu comecei a pedalar Saí que a carro tava até frio Mas Depois que o sangue esquenta É pedalando, né Pois mais que cê Pois mais que cê Olha ali, ó Tô com 115 quilos Mas nem parece que eu tenho esse peso não, viu Mas da altura também, né Olha a altura também Que nem parece que eu tenho Olha lá o rio lá Ali é a casa abandonada ali Que é a da fábrica de cimento Aqui, essa rua é bonitinha, né Casa bonita aqui, ó Pedrão de abacate Se coloca abacate Olha a outra aqui, ó E tá no mato, aí não tem dor não Tá no mato Pedrão de abacate Olha o amarelão aí Carretona Pessoal, vai chegando O final do vídeo Terminar o vídeo aqui De frente da igreja Aqui da Da murta A igreja Imaculada da Conceição Ó, tudo tá certo, né Cortando desse jeito Tá certo, né E Terminar o vídeo aqui De frente da igreja Aqui, Imaculada da Conceição Aqui do bairro da murta Valeu Se inscreve no canal Deixa o like É descarnelar, tá já aí Tamo junto Misturado aí Com mais um vídeo Pra você, valeu Tchau Tchau